Há três anos promovendo a inclusão social, o programa Lesc Inclusiva da Assembleia Legislativa recebeu hoje 11 selecionados para estágio. Três deles iniciam as atividades imediatamente e outros cinco ficam à disposição no caso de abertura de vaga. Em sequência, nós faremos uma lista onde teremos um banco reserva de estagiários que irão, no passar do tempo, sendo chamados para atuar dentro do programa Lesc Inclusiva, que é um programa que tem sido sucesso de inclusão de pessoas com deficiência dentro do Parlamento catarinense. Desde que foi criado em 2013, o programa já atendeu pelo menos 30 estudantes com algum tipo de deficiência. Para o Ministério Público, ele é uma iniciativa cidadã, com o objetivo de garantir direitos. Quando a Assembleia abre esse leque de vagas para alunos, pessoas com deficiência, ela está cumprindo aquilo que a lei determina, está cumprindo a Constituição e está agindo em prol da cidadania. E o Ministério Público do Trabalho atua no sentido de contribuir, é papel dele, contribuir para a inclusão dessas pessoas. Os 11 selecionados participaram de uma conversa com os membros de uma comissão composta por entidades públicas e privadas e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a participação do Centro de Integração Empresa-Escola. O interessante desse programa na Lesc também é que, ao contrário de outras empresas que definem uma vaga para que se busque o candidato, a gente teve a possibilidade de buscar os candidatos e, dentro do perfil, da potencialidade de cada um, trabalhar essas vagas para a atuação dentro da Lesc. Os selecionados devem participar, nos próximos dias, de encontros dentro da Assembleia Legislativa. Eles terão a oportunidade de conhecer o ambiente de trabalho antes da posse. A carga horária será de quatro horas diárias. Para estudantes de ensino médio, a remuneração é de R$ 650,00 mensais. Para alunos do ensino superior, R$ 950,00. Além disso, os estagiários recebem auxílio transporte de R$ 150,00. O contrato de trabalho tem duração de um ano, com a possibilidade de ser prorrogado por mais um ano.